Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês todos os produtinhos que eu mais amei no mês de outubro. Gente, eu sei que é super clichê e é super repetitivo, mas nem acredito que já estamos em outubro. Eu tô tipo aquele meme de o que tá acontecendo com a minha vida, já estamos em outubro e eu ainda não entendi o que tá acontecendo. O foco do vídeo é produtinhos, coisas favoritas e é o vídeo que eu mais fico animada de gravar, é um dos vídeos que eu mais gosto aqui no canal. Então, se você gosta de produtinhos de beleza, não sai daí, assiste até o final que eu tenho certeza que você vai pirar e vai amar esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades. Vamos começar logo esse vídeo porque temos várias coisinhas para mostrar e várias coisinhas super legais pra vocês verem por aqui. Vou começar com um produtinho de cabelo, esse mês eu só tenho um produtinho de cabelo pra mostrar pra vocês, porque se vocês não perceberam, meu cabelo não está uma coisa assim tão agradável, tô um pouquinho irritada com ele. Eu acho que eu não trouxe quase nenhum produto de beleza de cabelo do Brasil pra cá, pra quem não sabe eu tô fazendo intercâmbio em Portugal. Então, eu falei assim, ah lá eu vou comprar, vai ter vários produtos incríveis pra eu comprar. Todos os produtos que eu tô comprando, o meu cabelo não tá assim maravilhoso. E aí, um produto que pelo menos tá salvando a oleosidade do meu cabelo é esse aqui, o shampoo da Pantene. Esse shampoo aqui eu já tava usando no Brasil. Aqui eu acho que ele tem duas versões, esse aqui se chama Micelar Purifica e Revitaliza. E tem alguma outra versão, mas eu escolhi essa aqui. Aqui ele vem dizendo que é como se fosse uma água micelar pra cabelo oleoso e baço. Que vem dizendo que baço é uma palavra muito engraçada, não é mesmo? Que é realmente o que a gente chama de shampoo detox, que faz um detox na raiz do cabelo. E ele é muito bom pra quem tem pele oleosa, pra quem tem raiz de cabelo oleoso. Às vezes, por mais que o shampoo seja maravilhoso, ele não tem a função de limpar a raiz. E mesmo que ele tenha a função de tirar a oleosidade, eu sinto que às vezes esses shampoos assim, eles estragam muito a ponta, ressecam muito a ponta. E eu tenho uma certa dificuldade porque a minha raiz é oleosa, mas a minha ponta não é. Então, uns shampoos que são específicos pra raiz oleosa não funcionam comigo. E depois, quando eu passo o shampoo, eu sinto que o efeito é muito melhor, sabe? Realmente, meu cabelo não fica oleoso. Aí, continuando com produtinhos de beleza, vou passar pra perfume. Eu fiz um vídeo aqui mostrando no canal os meus perfumes favoritos do momento. Vou deixar linkado aqui pra se você não viu. E esse perfume aqui é o que eu tô mais usando. Ele é o Lady Million, na versão Privé, ou Privé. Não sei falar o nome do perfume, mas tudo bem, vocês já estão acostumados por aqui. E ele é muito cheirosinho, gente. Ele é muito gostoso. É um perfume super clássico, mas essa versão aqui, ela é um pouquinho diferente. Não foge tanto da versão do Lady Million, que também é maravilhoso. Eu acho que eu gostei mais desse, porque ele é realmente um pouquinho mais doce do que o outro. Outro produto que foi favorito desse mês foi esse batom que eu tô usando. Vocês perguntaram quando eu postei foto e tudo mais. E é esse batom aqui da MAC. Só que esse aqui, no caso da minha mãe, eu roubei e estou amando. E esse aqui, o nome dele é Persistence. Ele é lindo. É um batom marrom. E um marrom, assim, mais escurinho, sabe? Deixa eu fazer uns fotos pra vocês. Tudo bem que eu tô com ele, mas olha como ele é maravilhoso. Ele é um batom mate, mas ele não é aquele batom mate que resseca na boca, sabe? Se você passa, assim, os lábios, ó. Tô com ele agora. Ele dá uma leve escorregadinha. Que deixa o batom confortável. Não é nada demais, não é nada que tire o efeito dele mate. Mas dá uma sensação de conforto. Você não sente que você tá com batom. E também você não fica incomodada com aquele negócio, assim, encrostado na boca. Eu falei pra vocês num vídeo que teve aqui de make de Halloween. Inclusive, se você não viu a make de Halloween, vou deixar nos créditos também. Estou fazendo... Tô muito merchan hoje, né? Eu mostrei pra vocês e falei que eu não tava usando tanto contorno. Tenho usado só blush. Uma, porque eu tô com um pouquinho de periguice. Então, como eu disse pra vocês, tô vivendo em bolsa. E aí, pra tirar o contorno, sei lá, facilita usar só o blush. E outra, porque também é uma tendência agora do verão você usar cada vez menos aquela maquiagem super Kardashian. Super pesadona. Lógico, se você gosta, você gosta, você usa o que você gosta. Tô usando só o blush. Eu tô usando muito esse aqui da MAC, que é o Gingerly. Ele é um dos meus blushes, assim, favoritos de todos. Ele tem um tom, assim, meio pêssegozinho, meio malva. Mas ele é um blush lindo, super pigmentado. E esse já é a segunda embalagem que eu tenho nesse blush. Então, pra vocês terem noção de como eu amo. Porque esses blushes, assim, demoram uma eternidade. Blush é muito difícil de acabar comigo. Aí, quem me acompanha aqui também, eu gravei pra vocês vídeos de comprinhas. E eu comprei essa base aqui da Kiko. A Kiko é uma loja que vende aqui fora, mas também acabou de chegar aí no Brasil. Essa aqui tava numa promoção de bases. Então, algumas bases estavam saindo muito mais baratas. Na verdade, eu acho que todas as bases da marca estavam saindo mais baratas. Mas essa base aqui, em especial, custou 4,95 euros. Gente, você tem noção do que é isso? É, tipo, 20 reais uma base. Eu tô usando essa base hoje. Eu fiz questão de passar os produtinhos que eu tô mostrando aqui pra vocês. Pra vocês poderem ver. Ela é uma base hidratante. Então, não é aconselhável para peles oleosas. A minha pele é de mista a oleosa. Só que, como aqui tá muito frio, a minha pele tende a ressecar mais um pouquinho. É normal. Então, assim, eu não sei se quando eu chegar, por exemplo, no Brasil, num clima um pouquinho mais quente. Um pouquinho não, né? Um pouquinho a bondade. Eu vou continuar gostando dessa base mesmo assim. Só que, realmente, acho que pra quem tem pele oleosa, oleosa não vai funcionar. Ela é uma base bem hidratante. Ela tem uma cobertura que eu considero de média pra alta, até. Eu acho que valeu super a pena, né, gente? 20 reais tá valendo. Aí, já ia esquecendo. Eu tô amando e louca fascinada nesse pincel aqui da Real Techniques. Eu acho que o nome dele é Precision Summage Brush. Não tenho certeza se seja esse ou não, mas tudo bem. A gente finge que a gente tá falando certo aqui. Esse pincelzinho, ele vem num conjuntinho com mais outro. Que não me pergunte onde está agora, no momento, mas o que eu tô mais usando e que tá na minha necessaire é esse aqui. Gente, ele é muito bom. Ele tem as cerdinhas assim, ó. Tem esse topinho assim. É muito microzinho. Ele é muito pequenininho. Olha o tamanho da minha mão, o tamanho dele. Tá um pouquinho durinho, mas não chega a ser nada tão rígido. E ele é incrível pra passar aqui embaixo e fazer esse contornozinho do olho, sabe? Eu sou viciada em fazer isso. Às vezes eu não faço sombra em cima, mas faço esse sombreado aqui embaixo. Ele pega muito na sombra, então ajuda a pigmentar. Eu não preciso ficar passando várias vezes o pincel na sombra pra poder aplicar no olho. Ele é um pincel caro, mas como eu disse pra vocês, ele vem num kit que tem um outro. E se eu não me engano, vem também um apontadorzinho. E aí, o favorito mais especial. Tem vídeo aqui também no canal. Como eu estou merchandising hoje, vendendo meu peixe. Vou falar pra vocês que tem o quê? Vídeo aqui no canal falando sobre especificamente essa paleta aqui. Já como ela não ser meu favorito de outubro, gente. Sério. Ela é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho que quem me acompanha aqui já tá um pouquinho cansado de eu falar dessa paleta. Mas ela é linda. Ela tem tons quentes que é super a cara do verão. E olha, ela combina muito com batom. Então eu tô amando usar todos esses tons. Mas esse batom é tipo maquiagem coringa. Minha maquiagem do momento. Vou pra um produtinho. Uma coisa de o quê? Comida! Porque comida é a melhor coisa do mundo, gente. Tem coisa melhor do que comer? Não tem, né? Eu sou desse tipo de pessoa que quando eu não tenho nada pra fazer, eu faço o quê? Como? Inclusive não está tão legal porque aqui é frio. E frio eu quero fazer o quê? Comer. Tô amando esse biscoito. Eu tô tipo viciada. Gente, eu sei que ele não é saudável. Mas não precisa... Não precisa me decepcionar, entendeu? Deixa eu pensar que ele é... Que aqui vem dizendo o quê? É pra café da manhã, entendeu? Cinco cereais completos. Ele é Belvita. A Belvita não está me pagando. Mas se quiser, pode me pagar. Que eu tô o quê? Gastando todo o meu dinheiro nesses biscoitinhos. E vem nessa caixona assim. Seis pacotinhos assim com quatro biscoitinhos dentro. Esse aqui é no sabor de leite. E ele lembra super aquele biscoitinho da vaquinha, sabe? Que eu amava. Sei que isso aqui não é a melhor opção. Mas eu ainda não tô encontrando produtos assim que sejam saudáveis. Que eu consiga ficar transportando com facilidade. Porque algumas frutas, por exemplo, estragam super rápidas aqui. Estou nessa busca aí. Mas por enquanto, ele é meu favorito de comida. Porque eu estou amando. E aí, favoritos de roupa? Eu tô amando essa calça aqui. Que é o modelinho Mom Jeans. Eu comprei ela aqui. Eu não tirei de quito, mas eu já usei a calça. Ela custou 30 euros na H&M. E Mom Jeans é aquele modelinho que é um pouquinho mais apertado na cintura. E desce um pouquinho mais largo. É super caro assim, meio de anos 90, sabe? Todas as vezes que eu coloco essa calça, eu fico achando que eu tô tipo minha mãe nos anos 90. Vibe vintage. Tô achando que eu tô vintage com essa calça. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de favoritos de outubro. Amo gravar vídeos de favoritos aqui pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem também. Então não esquece de deixar o seu like pra mim, que é super importante. Se inscreve aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!